Bom dia, bom dia, meu povo. Mais um dia. Começando mais um vídeo aqui do canal. Bom dia, bom dia. Galera, tudo bem com vocês? Mais um dia, hein? Vou te colocar que o sol tá batendo na lata aqui. Saímos lá do camping, da cachoeira do Roncador. Roncador, isso. E agora a gente tá aqui no centro de Alambari. Ó o pai. Ali, ó. Tá ali, joelzinho. Dom Joel. Dom Joel. Dom Joel. As combinhas estão aqui, que a gente parou aqui, pra tirar uma fotinho. Uma fotinho aqui de Alambari e vamos ali na tacadão. E a gente já pegou a estrada, né, Morinha? É isso aí, pegou a estrada, agora a gente tá indo pra... São Lourenço. São Lourenço. Depois Caxambu. Isso aí, agora a gente vai pro atacadão e comprou mais coisinha. Bora lá? Pra repor, né, o que faltou. Isso. Aproveitei ontem pra lavar roupa, que vocês viram lá no vídeo anterior, mas a roupa não lavou, não secou, quer dizer, né? E eu deixei pendurada lá na cama. Pra vocês verem, assim, a realidade mesmo que é, gente, porque, falar pra vocês, a realidade não é tão florida, né? Você para, você tem que lavar a roupa, tem que arrumar a combi, tem que limpar, cozinhar. Não é só viajar, não é só oba-oba, não. Tem que cumprir com as obrigações também. Agora aqui no centrinho de Alambari, a galerinha parou pra poder tirar umas fotinhas. Aqui faz parte do caminho das águas. Alguma coisa das águas? Ó. Que aqui tem as águas. São Lourenço também tem águas. E algum lugar aqui de Alambari também tem as águas com gás. Gás mesmo? Essa não, né? Até de gasosa ali, ó. Água mineral, gasosa natural. E aí, pessoal, tem alguém com sede aí? Tá com a maçã verde? Diz que é que tem bom gás. Estamos aqui na entrada da cidade. Só pra tirar umas potinhas daqui mesmo, na garrafinha da cidade. Encontro aqui na verdade. Alambari. E vamos no atacado que tem ali. Atacado BH. A gente ia no atacadão, mas vamos no atacado BH. As combi estão ali. Agora a gente vai ali no atacado. No atacado BH. Comprar umas coisinhas que hoje à noite vai ser noite dos lanches. Deixa eu ver se não vem carro, né? Pra passar. Passar a rua. As meninas ficaram no carro que elas não quiseram vir. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ali na frente tem uma igrejinha. Ali naquele lugar é um ponto de apoio pra motorhome. Bem ali naquele estacionamento. A gente tem aquele... Ali é uma igreja meio que abandonada. E ali naquele estacionamento, bem aqui... Que pode parar motorhome. E aqui é um lago. Se chama Lago Guanabara. E o pessoal tá ali na frente. A gente vai no atacado. O atacado é esse aqui. Esse lago Guanabara foi construído por causa daquele cassino ali. Tá bem ali. Esse cassino foi fundado. Funcionou por um tempo. E depois foi fechado. Porque não pode, né? Ter cassino. Casa de jogos aqui no Brasil. E aí esse lago foi feito artificialmente. Por conta... Do cassino. E agora existe o cassino lá. Que tá fechadinho. Provavelmente a gente não vai nele agora. Pegamos agora no atacado. Ah, atacado BH. Pra comprar umas coisas pra fazer lanche hoje. Agora a gente aproveitou pra pegar uns frios. E o Flavinho já tá pegando uma carninha. Pra poder tá levando. E uns refrios, umas coquinhas. Carnemoida. Boi ralado. Boi ralado. Parte ralado. E frango. E agora a gente vai pegar uns frios. E aqui tem uns docinhos também. Doce de leite. Com coco, com chocolate e normal. Saímos lá do camping. De lambari. Lá do camping. Cachoeira do Roncador. Viemos agora pra São Lourenço. Já acabamos de chegar. Passamos pelo centro. Tá lotado. Lá no centro tem um lugar que tem um ponto de apoio. Que é bem ali perto do Parque das Águas. Porém lá é zona azul. Então de dia não dá pra ficar. E agora a gente veio em um... Uma praça aqui de tipo... De eventos que tem. Que também é pertinho do centro. É em volta ali do lago. É um lugar onde faz eventos aqui na cidade. E aqui também é ponto de apoio. Pode parar a Motorhome. Vou mostrar aqui pra vocês. Fica bem do ladinho do ginásio. A hora que eu saio eu mostro a portaria ali. A gente entrou por aqui. A gente entrou por aqui. Aí ali é um ginásio. Outro ginásio. E aqui tá as colombinhas. E ali tem duas quadras de areia. Duas quadras de areia. Lá nos ginásios tem banheiro. Com vaso sanitário. E bem nesse lugar aqui tem água. Que pode estar utilizando. E tem umas bicas de água gelada. Que se precisar pode tomar banho também ali. E ó. Ali naquele canto. Nessa parte ali. A galera faz aula de moto escola. Lá no ginásio tem água gelada pra beber. Tem bebedouro. Pode usar. E ó. Tem todo esse espaço aqui que pode parar motor home. Muito tranquilo. Tranquilíssimo. Tranquilíssimo. Muito sossegado. Lugar muito bom. E ó. Os carros. E aí. Aqui tá. Deve estar uns. 500 metros andando ali da. Do parque das águas. Aí a gente vai lá. E vai dar uma andadinha. Tá tendo bastante coisa legal. Mês que vem. Aqui vai ter a festa da cidade. E é feito aqui nesse lugar. Aí não pode estacionar. Mês que vem vai ter 10 dias de festa. Aí não tá liberado. Nos 10 dias de festa. Não é liberado pra estacionar motor home. Então quando tá tendo a festa. Não pode estacionar motor home. E porque a festa fica aqui. Então daí ninguém pode parar aqui dentro de motor home. Mas aqui na cidade eu tava vendo que tem um... No sobre rodas. Tem um lugar que aluga motor home e trailer. E que lá eles dão um ponto de apoio também. Se não tiver enganado é pago. A gente nem foi lá ver. Mas aqui nesse parque do lado do ginásio de esporte. É um parque de esporte mesmo. Sabe? Com quadras. Com ginásio de esporte. Tudo e onde a galera faz festa. Muito tranquilo. Aqui não paga nada. Parque Municipal Ilha Antônio do Trânsito. Aqui pode abrir o toldo. Aqui pode abrir o toldo. Eles mesmos já liberaram. Falaram não. Pode parar lá e abrir o toldo de boa. Partiu dar um passeio. No centro da cidade. Ah, trem. Já deixamos lá. Arrumamos o acampamento. Almoçamos. Agora estamos passeando aqui pertinho. Aqui é a pista de patinação. Que está tendo patinação no gelo adulto. Em infantil. Que eles montaram. Bem do lado do Parque das Águas. Aqui nesse lugar também tem banheiro. E por aqui também pode parar a Motorhome. Aqui é a saída do trenzinho. Ali é a bilheteria do trenzinho. Aqui já tem o Parque das Águas. Que aqui é a portaria. E aqui do lado, ali no canto, um page para a Motorhome. Tem banheiro feminino e masculino lá no cantinho. Agora a gente já almoçou. Já saiu para conhecer e pegar o mapa da cidade. Para a gente poder visitar. Já passou lá no parque para ver o preço. É R$20,00 por pessoa. R$10,00 para pagar meia. Para idoso e estudante. E agora a gente está na Vila Mineira. Acabamos de chegar no centro. Para ver como que funcionam os passeios ali. Aqui onde a gente está estacionado aqui no pátio. O Flavinho quase caiu ali. Não viu? Aí a gente está levando 3 galão de 5 litros. Que a gente está ali do lado da Águas de São Lourenço. Acho que é a fábrica Minalva. Água Minalva. Alguma coisa assim. Águas de São Lourenço. Ali tem a mina que pode pegar. E água com gás. E água mineral normal. Sem gás. Aí a gente vai lá buscar. Pode pegar 20 litros de água por pessoa. Tanto com gás ou sem gás. Pega ele do outro lado. É, vou lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você quer com gás mesmo? Matinho. Oi? Você quer com gás mesmo? Vamos descobrir agora, né? Mas acho que é. E o pai está levando água normal. E essa daqui é com gás. Ai, meu Deus do céu. A Tatjua levando as águas ali. Nós estamos lá no fundo com aquelas Kombi. Aqui tem um moço aqui que está fazendo a apresentação de moto. Sei lá. Está dando teste. Acho que tem aquelas motos tornadas, né? Que o pessoal monta para fazer as graças deles. Muito legal. Olha que esse cara lá do Beto Carrilho lá. Valeu? Ali onde a gente parou, temos visita. As visitas foram tão boas que o Flavinho já saiu com dois carrapados a perna. Chegando aqui do acampamento. Aí está as três Kombinhas. Mais o carro da Grá. E aí chegam mais uns colegas de estrada também com uma van que está lá atrás em Serquilhos. Os mesmos também aí estão fazendo a viagem para Minas Gerais. Cada parada tem um colega de estrada aí para a gente conhecer. Está todo mundo aí. Parece que se juntou com a gente. Gassificada? Está gelada? Está natural. Está fracinha? Está fraca, cara. Se você tomou naquela época e vai tomar hoje. Você chegou a tomar também naquela época? Tinha gás. Tinha gás. Acabei de fechar. E temos aqui cheiro de enxofre. Tinha cheiro de enxofre. Mas tem gás. Chacoalha. Não vou ficar chacoalhando. Aí, fez gás. Barulhinho, fez gás. Vai, dá licença. Tem gás. Acabei de botar. Essa aí está com pouco, tem muita água. Vai, olha. Aí vai ficar chacoalhando. Ela só não fez bolinha. Abra outra, que eu já falei. Aê, fez gás. Abra outra agora. Ah, meu Jesus. A testa do gás. A testa do gás. Ai, gás. Nem um pouquinho. Mas, gente, tem gás sim. Muito interessante. Nós estamos acampando lá. Dei agora a hora do banho. Dei a gente está pegando água nesse chuveiro aqui. Daria para tomar banho aqui. Com essa bica. Mas, porém, são quatro que tem ali. Mas a água está gelada. Então, a gente pega, esquenta. E leva no banheirinho. Lá dentro da Kombi para a gente tomar banho. Vou mostrar para vocês lá. Aqui tem uma bica de chuveiro. Só ligar. A gente vai deixando um galão aqui. E a gente já tomou um banho quentinho lá da Kombi. Ali está o Laércio e a Elidio tomando banho. O banheirinho ali. Aqui a água que eu trouxe. Aqui a Tati está esquentando, né, mozão? Eu esquentando a aguinha para ficar quentinho. Porque dá frio. Está frio. Eu tomo banho meio quentinho. Ali o Laércio e a Elidio estão tomando banho. Vocês querem ver eles tomando banho? Sabe que não. Você está aí, Laércio? Estou. Como está a água? Está joinha. Está joinha? Como é que você está aqui? Fala, filho da mãe. Estou gravando. E aí, pessoal. O que vocês acham de tomar banho no mar? Está frio aqui fora, mas lá dentro está. E aí, Flávio. Como é que foi para tomar esse banho aí? Show de bola. Acho que ficou melhor banho que é de casa. Aqui é mais quente que uma banheira de casa. Como é que você fez para tomar banho? Explica aí. Vou entrar lá dentro. É um chuveirinho. A gente esquentou a água aqui dentro. A gente pegou uma água lá. Bica, como eu já falei para vocês. No outro vídeo, né? Quer dizer, no mesmo vídeo. Acho que vai ser do mesmo vídeo. A gente colocou ali dentro. Água queixa, água fria. Temperou. Tem um chuveirinho lá. Amanhã a gente mostra para vocês. Doze volts. Que agora está escuro. Dá para pegar. Um chuveirinho em doze volts. Ué, mas quem tem mais gente dentro da barraca? Quem está aí? A gente toma banho em dupla. Mas, espera aí. Nessa barraca coube duas pessoas para tomar banho? Duas pessoas para tomar banho. Duas. Com quantos de água? Com oito litros de água. Oito litros. Acho que não dá dez litros. Oito litros. Deu para molhar o cabelo. Dá minha roupa. Eu tomei banho. Dá roupa. A Tati lavou o cabelo. A Tati está pedindo a roupa. Bom, eu não vou gravar mais, né? Porque senão não vai dar certo. É. Você não dá? Dá sim. Não, a Tati está pedindo roupa. Porque ela está sem roupa lá dentro. Tá. Entendeu. Dá o citinho. Vai ter que ser dupla. Principal. Dá o citinho. Que não tem gancho ali, sabe? Como que é banheiro de lona. Tem ganchinho. Mas eu acho que dá para fazer, né, Nércio? Dá para fazer. Vamos fazer. Eu já estou com umas ideias aqui. Vamos embora lá, então. Eu já estou com umas ideias aqui. Vamos fazer uma chuveirinha bonitinha. Tomar banho sozinho. É. Dá para tomar banho sozinho, sim. Dá sim, mas de dia. Maravilha. Tá tranquilo, gente. A gente está brincando aqui, mas dá para tomar banho tranquilo sozinho. Com duas pessoas gostosas que a gente está brincando lá dentro. De tomar banho. De tomar banho. De tomar banho. Mas é gostoso, né, mozão? Muito bom tomar banho. Então é isso aí agora. O que nós vamos fazer, Flávio? Agora vai ser a noite do lanche. A noite do lanche? Ou a noite do pastel. Noite do lanche. Vou fazer o lanche para vocês, então. Gente do céu. Blusinha. Eu vou engordar. Essa é a viagem de Minas, pessoal. Eu vou chegar até Sorocaba. Blusinha. Com uns 30 quilos a mais. A Tati pedindo a blusinha. Então é isso aí. Agora está saindo a outra lá de dentro da barraca. Eu desliguei o vídeo, mas... Olha lá, olha lá. Aí, Tati. Está saindo? Está cheiroso, hein? 8 litros de água. O Flávio tomou banho. Eu tomei banho e ainda molhou o cabelo. Molhou o cabelo? Só molhei, não lavei o cabelo. Está cheiroso, hein? Está cheiroso. Agora sim. Oi. Depois de um banho para ficar cheiroso, hoje é dia do lanche, né? Lerce. Fala aí. O dia do lanche hoje? Hoje é dia dos hambúrguer. Dos hambúrguer. Hoje eu vou... Vou pegar mais um aqui, ó. Vai. Aqui acabou. Tudo bem. Tem mais hambúrguer, Salete? Mais hambúrguer. Oi. Aí ketchup é a pessoa que coloca. Nossa, está pegando fogo aí fora, aí, ó. A chapinha. Aí, pessoal. Hamburguinho aqui, preparando. Quem fala que combeiro come mal, né? Dia dos hambúrguer. Hoje o mestre Kuka é o Laércio, pessoal. Hoje o Laércio está mandando ver na cozinha. É feio. Sabia que é feio, né, tio? É feio. É feio. Tomemos banhão. Saímos. Que legal, gente. Feirinha. Do lado que a gente está acampando. O pessoal chega aqui. Coloca aqui as caixas no chão. E fazer feirinha. O pessoal que está fazendo feirinha. Comprando, pessoal. Muito barato as coisas. Banana, três reais. Morango. A cabuquinha. Que é grandona, é oito. E assim por diante, pessoal. Muito barato. Acertemos. Olha a mexerica. Que delícia. Que tamanho é a mexerica. Mamãozinho. Qualidade boa. Ô, Tati, o que você está fazendo, Tati? Comprei banana. Mas, peraí, você veio acampar ou veio na feira? Que negócio é? Mais feira de... Oi. Feira de noite? Como é que é isso? Feira de noite? Não. Feira de noite. Hã? É feira da lua. Do lado da Kombi ainda. É? A feira veio até a gente hoje. Comemos e fomos dormir. Bom dia, bom dia. Começando mais um dia. E agora a gente vai passear aqui no Parque das Águas. Hoje a gente vai entrar lá dentro mesmo, de verdade. A gente já entrou no parque. A galerinha já está andando ali. Fica escorado da nossa soma, porque nós somos poucas somas. Ah, ruim. O gás está aqui, que é para respirar. Respira aí, pai. Essa é a água sulforosa, que ajuda na parte de respiratória, mas ela é muito ruim. Tem cheiro de gosto de ferro. Com a cachaça lá. É, né? Olha, o Laércio sempre posta lá no Instagram, zoando eu. Agora eu vou aproveitar. Não, Tati, você não vai fazer isso comigo. Vai fazer isso comigo. Vamos, vamos. Eu gosto tanto de você, Tati. Mas eu faço, não tem problema. A gente fica no caminho dele. Vem aqui, pato, pato. Vai, Daniel-san. 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 Daniel-san é assim. Isso. Isso aí é o Kung Fu Panda. Daniel-san. Kung Fu Panda. Senhor Niag, fica quieto. Olha, está com a carinha do Kung Fu Panda. Dá uma foto para mim, que eu vou pôr o Panda nela. Ó, ele pedala e dirige. E o meu, ó, conforme ele pedala, dá muito assim.